Uma cabeça d'água atingiu a cidade de Sabinópolis, no leste de Minas, na noite dessa quarta-feira. A gente tem falado desse fenômeno em algumas cidades por aqui já nesse ano, né? Casas e ruas ficaram alagadas, trazendo prejuízos e transtornos para a população. Lucas Alves traz mais informações sobre esse caso. Ô Lucas, você vai falar de Sabinópolis e esse tal de cabeça d'água estranha sai fazendo um estrago, hein Lucas? Isso mesmo, Nico. Infelizmente é um fenômeno de natureza, né? Não tem como prever. E ele causou diversos estragos, ainda mais na comunidade de Maitaca, na cidade. O fato assustou os moradores e causou muita destruição, inundando casas, destruindo pontes, segundo informações da prefeitura. Com o transbordamento do córrego, correntes, alguns idosos ficaram iliados, Nico, e foi necessária a intervenção aí da Defesa Civil para estar socorrendo essas pessoas. Foram, ao todo, segundo a Defesa Civil, 10 pessoas socorridas. Nós vamos ouvir Alami Júnior, que é membro da Defesa Civil da região, que vai trazer mais informações para a gente. Inicialmente, pessoal, população de Sabinópolis, parece que foi uma toma d'água que deu perto lá do córrego conhecido como Maitaca, né? E aí a água veio de lá para cá, do sentido do Torre, aqui para o centro. Inundou bastante, parece que entrou dentro de aproximadamente 10 casas, mas não teve nenhuma vítima. Graças a Deus não teve nenhuma vítima. E aí, por enquanto, é só o prejuízo dessas famílias aí, aproximadamente 10 casas. Ok? Aqui a gente está falando aqui da rua que dá acesso à escola aí. Com o Sebastião Alves de Moura, né? Sebastião Alves de Moura e o campo Gramado da Hortinha. Nego II, a Defesa Civil, o nível da água atingiu 3 metros. A Prefeitura disse que está juntamente com a equipe de limpeza, trabalhando na recuperação das vias e tentando diminuir os problemas que foram causados por essa cabeça d'água. Quando a gente pode ver aí nas imagens, foi algo muito assustador, né? Algo que é um fenômeno da natureza. Mas agora cabe trazer aí o retorno das residências, daqueles que ficaram desalojados ou desabrigados. E agora, Nico, nessa notícia a informação, a única informação boa que a gente consegue trazer é que não houve vítimas fatais. Eu volto com você. A parte, assim, que traz o alento, né, Lucas? Mas é parabenizar a turma aí que agiu rápido para prestar o socorro, né? Para ajudar, porque o desespero aí, alguém pode tentar sair de casa de qualquer maneira. Já mostramos casos aqui que a pessoa fica presa dentro de casa lá e sem amparo. Olha como que a água do rio sobe rápido, do córrego, né? Seja rio, córrego, ribeirão, sobe rápido, né? Um beijo no coração. Cumprimentar o Cacau, né? Pedro Ávila, da TV em Foco lá, que nos fez a sessão das imagens aí. É um grande parceiro nosso. Estaremos com ele em breve lá, né, Felipe? Nessa região lá de Sabinópolis, um povo querido, né? A gente está com eles nessa jornada. A Defesa Civil já está fazendo o possível para buscar ajuda. E, normalmente, quando acontece isso, o município toma a providência, né, de editar um decreto. Aí, começa a chegar recursos para fazer essa obra de rescaldo, de reconstrução o quanto antes. Obrigado, Lucas!